De acordo com dados do IBGE, a expectativa de vida no Brasil em 2019 era de 76,6 anos, sendo 73,1 para homens e 80,1 para mulheres. Ou seja, toda a vida de quem nasce no Brasil está, em média, encaixada nesses 76,6 anos, do nascimento à morte. E por que estamos falando disso? Para falarmos de um argentino, no caso de Francisco Varadio. Imagina disputar uma Copa do Mundo e ainda viver mais 80 anos? Foi o caso de Varadio. Quando morreu em 2010, o argentino era o último remanescente da Copa de 30. E é dele que a gente vai falar aqui na edição da Copa de 1930 do Entre Copas e Copas. O podcast do Última Divisão sobre Copas do Mundo. Roda a vinheta! Em 2030, a Copa do Mundo completa 100 anos de existência. E foi justamente com essa idade que o último jogador vivo a ter disputado a primeira edição do torneio faleceu. Mas Francisco Varadio foi muito mais do que apenas o último jogador ainda vivo da primeira Copa do Mundo. Vale a pena a gente conhecer um pouco mais da história de uma das maiores lendas do futebol argentino. Nascido em 1910, na cidade de La Plata, Francisco Varadio se tornou ídolo do Boca Juniors, clube do qual é o terceiro maior artilheiro da história. Com 194 gols, ele foi superado em 2008 por Martin Palermo, com 236 gols ao todo. E estava atrás de Roberto Tcherro, com 218. O Tcherro que era seu companheiro nos tempos de Boca Juniors. Varadio começou atuando de forma amadora em clubes de La Plata, como o Ferrocarril Sud e o Doce de Octubre. E depois rumou a um dos clubes mais tradicionais da cidade, o Riminasi Esgrima, onde ficou de 1928 a 1930. Ele tinha como uma das principais características o chute forte, e até por isso acabou ganhando o apelido de canhãocito, ou canhãozinho, já que também se notabilizou pela baixa estatura, tinha só 1,70. Também era chamado de pântio, aí um apelido comum para o nome Francisco em países de língua espanhola. O Varadio ganhou projeção como um dos destaques do título do Rinácia no Campeonato Argentino de 1929, o único em toda a história do clube, apesar de questionado por ter sido disputado ainda na época do amadorismo. O primeiro campeonato profissional da Argentina foi o de 31, quando o Varadio também foi campeão, mas pelo Boca Juniors. Com isso, ele conseguiu vaga para disputar a Copa do Mundo de 30 no Uruguai, com apenas 20 anos de idade. No torneio, a Argentina foi vice-campeã, perdendo a taça para o Uruguai. Francisco Varadio estreou pela seleção argentina em maio de 30, em um amistoso justamente contra o Uruguai, quando marcou um gol no empate por 1 a 1. Jogando com a camisa 8, Varadio teve participação discreta no Mundial daquele ano, mesmo sendo o titular da Argentina. Marcou apenas um gol na goleada da seleção por 6 a 3 sobre o México, válida pela primeira fase. O país terminou na liderança do grupo 1 e avançou para as semifinais. Lesionado, ele perdeu a semifinal, na qual a Argentina não teve dificuldade para golear os Estados Unidos por 6 a 1. Apesar do revés, aliás, foi a melhor classificação dos norte-americanos na história das Copas do Mundo até aqui. Veio então a final contra os vizinhos uruguaios, com os quais os argentinos nutriam uma grande rivalidade, potencializada pela derrota na final olímpica de 28. Varadio foi titular, mesmo sofrendo com as dores da lesão. No entanto, a exemplo do que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, a Argentina não foi páreo para os bicampeões olímpicos, que venceram por 4 a 2. Varadio estava em campo naquela final e chegou a acertar a trave em uma conclusão, mas não conseguiu marcar nenhum gol para ajudar o seu país a sair vencedor da primeira Copa do Mundo. Naquele jogo, aliás, a Argentina atuou com Botasso no gol, De La Torre e Paternoster na defesa, Juan Evaristo, Monte e Soares no meio campo, Peuseli, Varadio, Stable, Ferreira e Mário Evaristo no ataque. Naquela final, houve um desentendimento em relação à bola que seria usada. Após a intervenção da FIFA, optou-se que a seleção da Argentina daria a bola para o primeiro tempo e a do Uruguai daria a bola para o segundo tempo. Um ano depois da Copa do Mundo, Francisco Varadio acabou acertando sua transferência para o Boca Juniors, curiosamente o time contra o qual o Rinácia fez a final do Campeonato Argentino em 29. No clube bonaerense, formou uma das maiores duplas da história com Roberto Cerro. Cerro e Varadio foram precisamente os dois maiores artilheiros do Boca até Martim Palermo superar ambos. O primeiro era o maior na soma da era amadora com a profissional, o segundo maior na profissional isolada e o segundo maior na geral. Abre aspas para Francisco Varadio falando sobre o companheiro. Os camisas 9 e 10 devem ser um matrimônio. Eu não teria sido o que fui sem ter tido Cerro. Dos meus 181 gols, 150 devo a ele. Me conhecia como se fosse uma mãe. Sabia meter a bola entre os beques para que eu ficasse bem posicionado e desse no arco contudo. Fecha aspas. Foi também de Varadio o primeiro gol do Boca em um superclássico na era profissional. Em um lance que perdeu um pênalti e só marcou no segundo rebote do goleiro do River Plate. Esteve também no elenco do primeiro título argentino de um clube na era profissional do futebol argentino, conquistado pelo Boca Juniors em 1931, como a gente já disse. Ele venceria também o campeonato argentino em 1934 e 1935, seus últimos como jogador profissional. Voltando um pouco, em dezembro de 1933, ele retornava à seleção após a final de 30 e marcou o único gol na vitória em um amistoso contra o Uruguai. Foi a primeira vitória argentina no estádio centenário sobre o rival. De novo, abre aspas para Francisco Varadio. O camisa 9 deve ser egoísta. Íamos ganhando do Uruguai com um gol meu. De emoção, desmaiei no festejo. Já vi as manchetes. Varadio deu o título argentino. Faltando pouco, Vicente Zito, que me substituiu, errou um gol incrível. Eu agarrava a cabeça no banco, mas de alegria. Queria que ganhássemos somente com um gol meu. Disse o Varadio no fim da vida à revista El Graf. Com uma lesão séria no joelho, acabou entrando em má fase no fim da década de 30. Em 1938, Varadio só jogou uma vez no campeonato. Pantio desistiu dos gramados aos 30 anos, na pré-temporada de 1940. Coincidentemente, o Boca Juniors voltaria a conquistar o título justamente neste ano. O mesmo que marcou a inauguração do estádio de La Bombonera, onde Varadio não pôde desfilar seu futebol. Mas ele teve mais 71 anos de idolatria em conteste. No centenário do Chenês, em 2005, só não recebeu mais aplausos que Maradona. Confuso ao ser tão festejado por garotos, sendo esclarecido por eles que, por causa do senhor, meu avô virou Boca Juniors. Por isso também todos somos. Gozando de boa saúde, Francisco Varadio morreu em 30 de agosto de 2010, na mesma cidade de La Plata, onde nascera. A gente fica por aqui, mas deixando um convite. Se você gosta do Última Divisão e quer apoiar nosso trabalho, o caminho é bem simples. catarse.me.ultimadivisão ou ultimadivisão.com.br.apoi. Quem colabora com o Última Divisão tem direito a vários benefícios, desde participar do nosso grupo de discussão no WhatsApp, colaborar com escolha de pautas para os nossos vídeos e textos e até concorrer a prêmios, como camisas e livros. Toda ajuda, você já sabe, é bem-vinda para que a gente possa continuar fazendo os nossos conteúdos no site, no YouTube e nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram e na Twitch. É só procurar a gente por lá. E a gente vai ficando por aqui. O roteiro dessa gravação é de Emanuel Colombari e Guilherme Bucalon, com edição de Igor Nishiquiori e Ravi Santana. A apresentação é minha, Emanuel Colombari, e a produção é do Última Divisão. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto